E aí, gente? Tudo bom? Não tô nem acreditando que tô vindo aqui pra vocês com um vídeo de maquiagem, porque agora eu vou te contar. Você sabe, né, que eu sou maluca, eu tenho uma luazinha aquário que todos os dias da minha vida eu acho que eu mudo alguma coisa que eu tava fazendo e eu já quero fazer outra coisa. Então eu decidi que esse meio do ano pra cá, pro final, eu tô fazendo os vídeos de maquiagem mais lá no meu Instagram, então se você quiser gostar, já me segue lá pra vocês verem, também, porque tá mais rápido e mais dinâmico no IGTV, então eu tô colocando bastante, tá bem legal, porque a visibilidade de maquiagem lá é muito melhor do que aqui no YouTube, então eu tô testando essa troca de ferramentas, mas quis trazer pra vocês dessa vez aqui pro YouTube pra eu contar a fofoca, esse vídeo também vai reduzido lá pro Instagram, então me segue nas redes sociais que você não vai se arrepender, minha cara tá assim estranha porque só tem base e pó, depois eu vou fazer tudo com vocês pra finalizar a maquiagem, beleza? Beleza? Na verdade, esse vai ser o Maqui Fala, tá? Por quê? Porque eu queria contar que essa semana, no dia 15, na terça-feira, Bruno Tavares veio aqui em Salvador, no Salvador Shopping, pra dar um workshop pela Sephora Brasil, e aí ela fez um olho com a gente, que foi esse olho daqui, eu queria muito reproduzir pra vocês, pra gente conversar também um pouco sobre esse evento, tá bom? Tá bom? Contar uma fofoca, né? A gente vai fofocando aqui, vai ser esse tal do Maqui Fala, a gente vai fofocando. Todos os produtos são da linha dela, tá? Eu tinha todos, graças a Deus, não precisei comprar nada pra fazer esse olho pra vocês, foi bem difícil fazer, vocês vão ver porquê, principalmente com a do Black, mas eu acho que eu consegui reproduzir legal. Vou começar com o BT Velvet, o Toffee. Eu estou absolutamente apaixonada pelos BT Velvet, pra mim, assim, foi a criação mais acertada de Bruna, inclusive ela vai lançar outras cores, ela contou pra gente, vai vir a coleção neon, um spoilerzão aí pra vocês, hein? Vai vir a coleção neon do BT Velvet, que vai ser edição limitada, quando tiver carnaval, ela vai lançar no início do ano, então já se liga, já faz estoque, porque ele é babado, ele é uma base, uma sombra líquida, na verdade, que pode ser como base pra sombras e também pode ser só como sombra sozinha. Ele esfuma, parecendo assim, que é uma coisa mágica, então eu vou vir aqui com ele, ela veio com ele aqui assim no meio, e é um produto que você tem que trabalhar rápido, tá? Porque ele realmente seca muito rápido quando você começa a esfumar, então, cuidado. Ela ensinou que a gente deve bater nele, primeiro, pra espalhar, e depois a gente vai fazendo um movimento de esfumar o produto, que na verdade ele meio que já faz sozinho também. Então, assim, o que acontece? Bruna é uma pessoa que eu acompanho há muito tempo, muito, muito tempo mesmo, talvez depois de Alice Salazar, que eu acho que eu nem acompanho mais, é a blogueira mais antiga, assim, que eu acompanho. Eu vi, eu sou da época que Bruna não tinha nada, assim, nenhum tipo de produto, que ela só reproduzia os tutoriais dela e tudo mais, então, é uma menina que eu realmente tenho muito, muito, muita admiração, muito apreço. Tive a oportunidade de conhecer ela uma vez ao vivo no curso de Mário Dedivanovic, São Paulo. Vou dar um close a mais pra vocês verem, já secou, na verdade. E eu fiquei muito encantada, porque foi um dia que eu tava na fila pra tirar foto com ela, e quando eu cheguei até ela, ela me reconheceu, porque ela me segue. Ela segue muita gente, né? Ela segue mais de 4 mil pessoas. E isso foi que me encantou, porque Bruna tem esse cuidado, assim, se você realmente for uma pessoa que ela preste atenção ou que ela já viu em algum lugar, ela não esquece de vocês, pra mim é muito legal, né? Quando a gente tem uma pessoa que a gente admira que tem esse cuidado. Então, eu fiquei realmente muito boba, assim, quando ela falou Iza, conhece você, não sei o quê. E aí eu fiz questão de ir atrás dela, né, na Sephora também, no Shopping. Foi um evento que você pagava 90 reais, e o valor era revestido em produtos de Bruna, na Sephora. Então, foi muito legal, foi uma oportunidade de ter novos produtos também. Enfim, aí eu fui. Ó, agora eu vou pegar da paletinha Sunflower dela, vou pegar esse mostarda, que é a sombra Energia, tá? E ela esfumou o côncavo com ela. Então, ela veio aqui. Ela só usou essa sombra nesse momento, mas eu senti necessidade de voltar com ela depois do preto aplicado, vocês vão entender por quê. Então, assim, às vezes a gente não vai, não prestigia eventos de blogueiras, assim, porque, principalmente, a gente que eu falo são os maquiadores, tá? Porque a gente pensa, ai, não tem nada pra acrescentar de novo, não vai me ensinar nada, é blogueira, né? Gente, o workshop de Bruna foi, assim, uma super aula, principalmente de didática, sobre produtos, sobre apresentação, sobre skincare, uma didática maravilhosa e linda sobre preparação de pele e tudo mais. É assim, eu fiquei muito feliz com o workshop dela. Foi demorado, foram duas horas ou um pouquinho mais, porque teve muita pergunta, e Bruna não se controla e conta várias coisas, vários spoilers. Então, rolou uma fofoca lá, fofocaiada, mas foi muito legal. O que eu achei mais legal, assim, na verdade, enquanto empresária e tudo mais, quem não sabe, eu e Nath, em c.make, que todo mundo conhece lá no meu Instagram, somos as donas do Para Maquiadores, então a gente desenvolve e pensa em desenvolver mais produtos. E é muito difícil, a gente passou por muita coisa difícil. Então, quando a gente vê Bruna, uma pessoa pra gente que é uma referência, dizendo, gente, eu tenho dificuldades até hoje, eu enfrento coisas até hoje, hoje eu me arrependo até hoje de produtos e eu me dou mal e perco dinheiro, é muito, muito legal mesmo. Então, agora vamos com o BT Velvet Black, que é o terror. Fiquei desesperada com esse troço. Ô, meu Deus! Esse aqui dá medo, esse aqui eu vou até parar de respirar um pouco, tá? Eu vou passar só ele nesse canto externo aqui. Vou passar bem pouquinho, porque... Essa é a hora que o filho chora, minha filha, a mãe não vê. O BT, o Black, é assim, Black! Gente, bota muito pouco, pelo amor de Deus. Tipo, bota pouco mesmo, ó. Ai. Ai, meu Deus. Já tá muito aqui, já. Vocês vão ver que ele é desgraçado de preto. Muito, muito preto. Então, eu vou esfumar ele logo aqui, tá? Não vou conversar muito. Essa agora é uma parte minha. A Bruna não fez isso, porque ela é a deusa do esfumado. E eu sou ninguém. E eu não consegui esfumar direito esse Black no outro rolo. Então, eu vou fazer isso. Eu vou voltar com a sombra do côncavo. Então, eu volto com a energia. E aí, eu esfumo por cima tudo aqui de novo, tá? Porque eu tive muita dificuldade. Então, vim com ela aqui novamente. Pra dar uma quebrada, porque eu caguei tudo. E o Black é muito difícil. Oh, garota! Bicho, o Black vai com medo, tá? Porque ele é babado. Confusão e gritaria. Eu achei que quando eu voltei com a energia, eu consegui fazer uma transição um pouco melhor, tá? Vou voltar com o pincelzinho preto, só pra tirar um pouquinho da sombra aqui de cima. Vou dar uma limpada. E é o que temos. Esse canto externo mais escurão mesmo, marcado do jeito que Bruna gosta. Tá? Agora, a Bruna veio com essa do meio. que é a Solar, tá? Ela veio com o dedo mesmo, porque ela disse que essas sombras... Essas sombras foil, que ela chama, acho que essas são as foil. Que é uma textura diferente, ela parece... Ela tem uma textura diferente, que a gente não sabe aplicar. Ela aplica melhor com o dedo. Então, vou vir com o dedo aqui mesmo. Só... Olha isso. Em cima do preto, ela fica super acesa, super diferente. E... Enfim, né? E depois que teve o evento, a gente foi... Fazer a sessão de fotos com Bruna, né? E, gente... Eu não sei como essa mulher aguenta, sério mesmo, porque... Vou dar só uma esfumadinha aqui, tá? Pra não invadir tanto o preto. Foram... Acho que tinha mais de 150 pessoas pra falar com ela. E ela atendeu todo mundo. Vou vir aqui com a natureza no canto externo. Ela não fez isso, só que eu achei que eu entrei muito com o... Com essa sombra aqui da frente. Então, eu vou escurecer aqui de novo, tá? A natureza é essa sombrinha aqui. Que tá no miolo do girassol. E aí, quando eu fui tirar foto com ela, ela me reconheceu de novo, viado! Nossa, eu fiquei, assim... Muito feliz. Eu falo muito do BT Velvet dela, né? E ela falou justamente isso. Ela falou, Isa, valeu... Pela... Pela força com o BT Velvet. Eu fiquei, tipo... Então, assim... É muito legal quando... As pessoas têm... Não sei, sabe? Quando a fama não sobe pra cabeça e a pessoa te trata com carinho. No... Como se fosse igual, sabe? De igual pra igual. Assim, eu tive uma experiência também muito boa com a Evelyn Hagelin. Já falei sobre isso com vocês em outros vídeos daqui. E... Evelyn também é uma pessoa que me trata com carinho até hoje. Então, assim, a gente se sente especial mesmo. Isso é muito legal. Muito legal. Seguindo com a maquiagem, vamos aqui... De... Luz. Gente, deixa eu falar uma coisa. Agora eu tenho que falar um pouco mal de Bruna. Eu sempre tenho que falar uma coisa, né? Eu fico muito confusa com os nomes das sombras. Eu acho que os nomes das sombras... Essa... Elas ficam sempre aqui... Elas ficam aqui atrás. Tá vendo a paletinha? Eu acho que tinha que ser na frente. Porque quando eu viro... Eu nunca sei se sorte é essa... Que tá exatamente aqui atrás... Ou se é essa. Aí o que acontece? Eu não sei... Eu fico confusa. Mas eu tenho que pegar essa cor aqui agora, eu acho. Só que ela disse que ela é luz. Aí... Num dia lá, eu acho que ela falou que era luz. Aí eu não sei se luz é essa ou essa. Será que é essa? Talvez eu tenha pego errado, tá? Porque eu peguei essa daqui, ó. Então eu vou pegar essa de novo pra ficar igual. Eu acho que eu peguei errado, garota. Vou pegar certo, então. Vou pegar a luz. Porque eu acho que é essa aqui. Tá? Aí eu vou aproveitar e vou consertar esse canto daqui que eu botei a outra. Botei... É, eu acho que era essa mesmo. Porque ela disse que ela achou que ficou forte. Fica mesmo, viado. Não é, mas a gente faz aqui pra ficar igual a senhora. Então vamos lá. Onde eu estava? Ah, mas deixa eu contar uma fofoca. Teve uma... Uma coisa chata lá. A gente teve um problema com uma das pessoas... Da galera lá de Bruna. Eu acho que ela era da equipe de Bruna. Que ela tratou as pessoas muito mal. Tipo, muito mal na Sephora, assim. Foi uma tragédia. De verdade. Eu quase faço um barraco. Foi bem no final já. O shopping já estava fechando. E a gente foi muito maltratada por uma pessoa só, né? Que obviamente não resume a equipe de Bruna. Que são muito educados. Muito maravilhosos. Igual a própria Bruna. Mas essa mulher, nossa senhora. Era uma magrinha de óculos lá. Um pedaço de cavalo. E tratou a gente muito mal. Mas faz parte, né? Sempre tem um troço. A parte de cima foi basicamente essa que ela fez. Vamos voltar com o Black. E vou vir com ele aqui, ó. Ela diz que essas BT Velvet você pode usar também na linha d'água. Que fica super pretão. E olha isso. Realmente fica muito preto. Então vamos aqui usar ela. Na linha d'água e na zona aqui dos cílios inferiores. Tá bom? O BT Velvet Black é aquele preto. Pra quem não tem medo de preto, tá princesa? Porque é preto. É preto petróleo. Ela deu uma esfumada nesse preto também. Pra unir aqui, ó. Esse cantinho externo. E ela falou que ela não gosta desse visual do preto pra pele. Então ela veio com esse aqui, ó. Que eu não sei qual é. Ah, eu acho que é natureza. Ah, gente. Eu não sei, sabe? Eu acho que é terra. Esse aqui. Não é natureza. Eu não sei, tá vendo? Eu confundo. Mas é esse aí que eu falei. Que eu mostrei, né? Mentira! Tô mentindo, gente. Ela veio com esse aqui, ó. Esse é o Vida. Não tem outra opção. Porque tá no meio. Ela veio com o Vida. Tá? Como ela disse que ela não gosta desse preto esfumado pra pele. Ela vem por cima do preto com o Vida. E dá uma leve esfumada aqui, ó. Fora isso, eu e Nath, a gente fez uma resenha sobre os corretivos, né? O tal do BT Cover. Ai, quando fala tal é horrível, né? Pra gente tá falando mal. Mas o BT Cover, cover up dela. Cover up? A BT Cover? Uma coisa assim. E pra mim a pele deu muito errado. Ela fez a pele dela, inclusive, no workshop com o BT Cover. Que é aquele corretivo grandão, né? O reformulado. Não deu certo pra minha pele. E a gente fez uma resenha muito honestona, assim, no Instagram de Nath e no IGTV dela. E Bruna respondeu com muito carinho, com muita educação. A gente não falou mal, sabe? A gente tem um pouco dessa... As pessoas têm uma ideia errada sobre resenha de produto. Vou passar aqui cola no meu cílio. Que é como se quando a gente fala que a gente não gostou, que pra gente não funcionou, parece que a gente tá falando mal, mas não é isso. Como a própria Bruna me falou no direct, a gente deu uma pequena conversada rápida. É impossível fazer um produto que todo mundo... Que funcione pra todo mundo, sabe? Que dê certo pra todo mundo. Muito difícil. Então, se não deu certo pra você, tudo bem. É isso, sabe? Vai dar certo pra alguém. Nath disse que pra pele... Que Nath falou que tem usado muito pra peles negras jovens, sabe? Aquela pele toda esticadinha. Eu tenho muita linha de inspiração. Mas muita mesmo. Bruna fez um vídeo no Instagram dela, testando nela, porque ela tem mais de 30 anos, pra provar sobre a linha de inspiração e tudo mais. Mas assim, eu tenho triplo de... Eu tenho menos idade do que ela. Eu tenho triplo de linha de inspiração. Então, realmente, pra mim, não funciona. É um corretivo que não para no lugar. Ele precisa muito de trabalho. Você precisa selar bastante ele, porque ele realmente anda muito na pele, porque ele tem o ácido hialurônico. É um corretivo extremamente hidratante, que pode ser bom pra muita gente funcionar. Pra mim, não funcionou. E eu não posso fingir que funcionou. Eu amo todos os produtos de Bruna. Praticamente todos os produtos. Mas esse não funcionou pra mim. Tudo bem. Tá ok também. Os outros corretivos também não eram legais. Eram muito secos. Agora parece que tá muito hidratante. Mas assim, é a minha pele, tá? É pra mim. Pra mim não funcionou, não rolou. Por isso que eu não tenho eles. Então, tô fazendo a pele aqui com outras coisas. E tudo bem também. Tá tudo certo, sabe? Ela foi muito receptiva com a crítica. Foi muito querida, assim, muito educada. Eu imagino que ela, enquanto criadora, né? De produtos, vai ser difícil ouvir uma resenha negativa, assim, tudo mais. Mas a gente sempre tenta fazer com muito carinho, muita educação. De repente, pode ajudar ela em alguma coisa. A gente acha que a gente não é ninguém, né? Eu penso muito nisso. Às vezes, não sou ninguém. Vai ficar falando nada. Mas a gente é, assim, no mínimo do mínimo, somos consumidoras. Então, é importante falar também sobre isso. Vou tirar aqui o excesso do pó. Que tá aqui embaixo. Ela gosta, né? Dessa parte de baixo bem marcadinha. Então, eu fiz igual a dela. E pior que eu tenho agora um médico. Eu vou bem assim, de travesti. Porque eu não vou tirar, né? Esse aqui, uma hora dessa pra tirar, vai estragar tudo. Eu vou ficar toda cagada. Ela estava com o marido, com a filha dela. Mais fofocas, né? Deixa eu ver se eu lembro de algum spoiler. Ela contou da coleção Marose. Que diz que a gente vai ensurtar. Que é uma coleção muito linda. Que são com iluminadores em pó, se eu não me engano. Que tem aquele efeito duocrome, sabe? Ah, tô ansiosa já. Todo meu dinheiro vai pra dona Bruna. O que mais que ela falou? Ela falou que a linha de skincare dela vai aumentar também. Nossa, tem muita coisa que ela falou. Foi muito legal, assim. Falou que de lugares que ela foi. De fábricas que ela visita na Itália. A fábrica que ela conseguiu fazer a paleta de sombra dela na mesma fábrica da Anastasia Beverly Hills. Que é um tipo de sombra que ela ama muito. Que ela consome. Então, ela queria que a qualidade fosse a mesma. Então, tudo isso que a gente não sabe, né? Esses detalhezinhos que a gente não acessa. Eu gosto muito de saber dessa parte. Então, foi muito bom pra mim o workshop nesse sentido. Eu gostei bastante. Vou aqui finalizar o olho com o Wonder Lash dela. Que é a máscara dela. É um rímel que eu acho que o olho fica lindo. Os cílios ficam muito lindos. Mas lembrem-se que ele derrete muito fácil, tá? Não é um rímel. Ele não tem nem resistência à água. Tipo, nada. Como o objetivo desse vídeo é falar sobre os produtos de Bruna. Eu vou fazer aqui meu contorno blush. Não é o produto dela, porque eu não tenho. E aí, eu volto aqui pra gente finalizar com o batom, tá bom? Pra finalizar, Bruna usou na boca o Helena. Que eu tenho, graças a Deus. Então, eu vou passar aqui com vocês. Eu sempre passo primeiro no lábio inferior. Dou uma carimbada e só consegue. Pra mim, é muito mais rápido usar os batons líquidos assim. Ó. E é assim que fica a maquiagem de Bruna. Que ela reproduziu. Tentei aqui chegar aos pés dela, né? Da rainha, do espumado, gente. Ela realmente é uma menina muito talentosa. Muito querida, assim. Muito amorosa. Muito. E você sente no jeito que ela fala com você. O quanto ela tem uma estrutura psíquica muito amorosa. Muito, às vezes, medrosa. Você sente uma insegurança, assim. Em algumas coisas que ela fala. E isso, normalmente, é uma característica de uma pessoa muito... Que tem muito amor pra dar, assim, sabe? Mas que tem medo de desagradar. Eu acho que, às vezes, um olhar psicológico, assim, sobre Bruna Tavares. Eu sinto que é uma menina, assim. Ela é muito sonhadora. Mas, ao mesmo tempo, ela é muito responsável. Muito competente. Muito entregue no que ela faz. Então, ela realmente... Você sente que essa coisa de quero dar o meu melhor não é falatório, sabe? Ela realmente quer dar o melhor pra gente. Ela realmente se esforça pra isso. É por isso que quando eu e o Inácio fizemos um vídeo falando mal sobre o BT Corvo. A gente fez com todo carinho, assim. Cuidado, sabe? Sendo verdadeira. Do jeito da gente. Que a gente é meio bruta mesmo. Mas tendo muito cuidado com ela. Porque a gente realmente tem muito carinho. E eu espero que vocês tenham gostado desse maqui. Fala, tem tempo que eu não venho aqui, não é mesmo? Espero que vocês tenham gostado. Me sigam nas redes sociais. Se um dia a Bruna ver esse vídeo... Bruna, um beijo. Você marcou muito a minha vida. E a vida de muitas pessoas. Você inspira a gente em muitos sentidos. E agora, muito mais pra mim. Nessa questão empreendedora. Sabe? Olha pra frente e vai. Porque você tem muito talento. E Deus é com você. De verdade. Então, é isso. Um beijo. Eu fico com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.